Olá meus amigos, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, tá certo? Para quem não conhece ainda, esse é o Expresso Matinal que a gente está iniciando. Peço a você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos. É de graça, você não paga nada. Eu separei umas notícias, peço que você pegue o seu café aí, para você ficar bem informado durante o dia aí. São notícias legais, tá? Vamos já para a primeira aqui. Nomeação de novo líder de Witzel na Alerje é suspensa de jornal. Ai, ai, Witzel, Witzel. Segundo a jornalista Berenice Seara, do jornal Extra, foi suspensa a nomeação do deputado estadual Bruno Dauaire para ser líder do governo na Assembleia Legislativa do Rio, na Alerje. De acordo com a colunista, o padrinho político de Bruno, Antônio Garotinho, não ficou satisfeito com a nomeação. A reação de Garotinho teria feito o deputado repensar a ideia de atuar ajudando o governo Wilson Witzel. O governador tem tido dificuldade para nomear um novo líder no parlamento estadual. Dificuldade por quê? Até mesmo os aliados dele consideram ele impeachment. Consideram impossível salvar ele do impeachment. Então ele está tendo dificuldade, porque ninguém quer embarcar nessa barca furada. É uma questão de tempo apenas. É só o tempo de correr o processo do impeachment ali. Todos nós já sabemos o resultado. Ele vai ser impeachment, provavelmente um futuro breve aí seja preso. Então é uma coisa que, sabe, a pessoa querer embarcar numa barca furada dessa aí não dá para entender. Então, nessa parte aí, cara, o cara voltou atrás na palavra, mas alguém deve ter feito ele cair na realidade, né? Trump ameaça entrar e dominar cidades que não resolverem onda de violência. Tem cidades que estão deixando propositalmente essa onda de violência que está tomando conta dos Estados Unidos há algum tempo aí. Depredação de patrimônio público, ataques, pessoas sendo mortas. Pessoas estão morrendo em nome de uma ideologia. Tá certo? Eles estão matando. Então, Trump tem ameaçado e provavelmente ele cumpra a ameaça dele em breve. O presidente Donald Trump voltou a criticar o que chama de cruzada antipolícia nas grandes cidades americanas que tem sido alvo de violência crescente e incentivada sobretudo por atos de movimentos extremistas como o Black Lives Matter e Antifa que voltaram às ruas do país após a morte de George Floyd em Mineápolis. O crime violento está crescendo nas cidades deles, disse Trump em evento ontem na Casa Branca. São todas as cidades de extrema esquerda onde eles não entendem o que deve ser feito. Se é isso que você deseja para um país, provavelmente precisa votar no sonolento Joe Biden porque ele não sabe o que está acontecendo. Trump sinaliza há algumas semanas que seu governo planeja tomar medidas para o restabelecimento da lei e da ordem em diversas cidades americanas. Em Kansas City, Missouri, por exemplo, o Departamento de Justiça anunciou na semana passada o envio de agentes federais para cessar a onda de violência que já resultou em pelo menos 99 assassinatos somente esse ano. Tá certo? Faremos as coisas nas quais vocês ficarão muito impressionados. Disse o presidente aos policiais presentes em evento da Casa Branca. Os números vão diminuir, mesmo que tenhamos que entrar e dominar cidades porque não podemos deixar isso acontecer. Quando você tem 20 pessoas mortas, 22 pessoas mortas, em um fim de semana em Chicago quando você tem 88 tiroteios, isso não é concebível. Isso é pior do que qualquer zona de guerra em que estamos, muito. Nós não vamos deixar isso continuar. Devemos esperar que eles, prefeitos e governadores, liguem, mas eles não ligam. Disse Trump Pedimos a Chicago. Você gostaria que nós ajudássemos? E eles não querem dizer nada. Chamamos muitas cidades. Fizemos um ótimo trabalho em Portland. Portland estava totalmente fora de controle. Nós os reprimimos muito. O presidente também citou o aumento nos tiroteios em dois meses em cidades como Chicago, Nova York. Filadélfia, Atlanta e Minneapolis, incluindo atos nos quais policiais foram mortos. Então tá aí, ele vem ameaçando. Provavelmente, dentro de pouco tempo, até porque tem uma eleição em novembro, ele vai agir aí, vai acabar dominando essas cidades e aí a coisa vai ficar feia por lá. China ameaça a oposição de Hong Kong com a Lei de Segurança Nacional. Tá certo? Eles implementaram essa lei lá e agora estão ameaçando a oposição. Eles querem calar a oposição, assim como a PL 2630 que quer nos calar, entendeu? Só que lá a coisa é um pouquinho pior ainda, porque eles podem chegar até a pena de morte. A nova lei chinesa tem como objetivo reprimir qualquer ato de subversão, secessão, terrorismo colunio com forças estrangeiras. O regime comunista da China descreveu as primárias celebradas por partidos pró-democracia de Hong Kong como uma provocação séria. Vejam só, são partidos pró-democracia realizando eleições primárias. E eles consideram isso uma provocação séria. Pequim alertou que algumas campanhas dos opositores podem ter rompido a rígida nova lei de segurança nacional imposta contra a ex-colônia britânica. Esta é uma provocação séria contra o sistema eleitoral corrente, afirma um comunicado do escritório de ligação que representa o regime chinês em Hong Kong. A advertência aumenta o risco de ações judiciais contra os partidos de oposição e algumas figuras de destaque no movimento pró-democracia. Em um comunicado, segundo a agência France Press, o regime chinês alerta que a existência de uma campanha para a tomada do controle do conselho legislativo por partidos pró-democracia representa por si só uma violação da nova legislação. Ou seja, só o fato de você ser pró-democracia lá já é considerado um crime. Porque você está indo contra o sistema eleitoral vigente, onde você tem candidatos de um único partido que não são votados pela população, são escolhidos pelo próprio partido. Então, eles ainda dizem que não é uma ditadura. E aqui no Brasil tem partidos como o PT, por exemplo, que parabenizam o Partido Comunista Chinês pelos seus 100 anos de idade. É uma brincadeira de mau gosto, né? Pode criar um ambiente legal no país em que as redes sociais não sirvam mais de meio para se agredir impunemente de jornal. A chamada eu deixei fora aí de propósito para vocês adivinharem. Quem vocês acham que é? Quem, quem, quem? O Globo. O Globo é a favor da PL e da censura. É, direitos são preservados na lei das fake news. Diz o título editorial publicado nesta terça-feira no jornal O Globo. E aí você clicando aqui, você pode ir aqui. Está vendo? Não é mentira, não é fake news. Como eu uso o Adblock, eles não me permitem ver. Mas está vendo aqui, que é o título da notícia. De acordo com o texto, caso a legislação mais conhecida como PL da censura seja aprovada pela Câmara dos Deputados, haverá um ambiente legal no Brasil. É, muito, super legal. Pode criar um ambiente legal no país em que as redes sociais não sirvam mais de meio para se agredir impunemente direitos individuais consolidados na Constituição. E também deixem de ser uma zona de sombras em que crimes cometidos e os responsáveis escapem da lei. Contudo, apesar de ser visto positivamente pelo jornal, o projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado Federal é, na verdade, a mais agressiva legislação de censura que o Brasil já viu. Nem o AI-5 permitia a prática da censura em qualquer um de seus 12 artigos, argumenta o jornalista J.R. Guzzo, em coluna na revista Oeste. Você pode também clicar aqui e acessar aqui, para vocês verem, que é exatamente isso que eles estão falando, tá certo? Para ficar comprovado aí que não tem fake news aqui. Tudo o que você disser poderá ser utilizado contra você ou contra as plataformas por intermédio das quais as suas palavras, as suas conversas são feitas. Até mesmo a relatoria da Organização das Nações Unidas, e isso é verdade, as Nações Unidas, a ONU, disse que a lei é um risco para a liberdade aqui no Brasil. Vem alertando para os riscos à liberdade de expressão contidos na PL da censura. Se as pessoas pensam que o fato de compartilharem informações as tornará rastreáveis, o direito de privacidade já foi afetado, disse o relator David Kaye. E é verdade. Uma pessoa que ela desconfiar, fala, olha, eles podem me rastrear, não vai falar o que pensa, você está tirando o direito dela de se expressar. A pessoa vai ficar com medo. Por quê? Ele pode ser preso por um pensamento que ele tem e pensar, por enquanto, enquanto não aprova essa lei, pensar não é crime. Então eles estão tirando até isso do brasileiro. É uma censura sem precedentes na história do Brasil. Espero, do fundo do coração, que a Câmara dos Deputados não aprove uma coisa dessas. É difícil de acreditar que eles não vão aprovar, mas vamos torcer e lutar contra. Trump desiste de revogar vistos de estudantes com aulas online, tá certo? Ele ia colocar todo mundo para convidá-lo, convidar o pessoal a se retirar dos Estados Unidos. Mas, em acordo, eles revogaram essa medida aí, tá certo? O governo dos Estados Unidos revogou nesta terça a decisão de suspender o visto de estudantes estrangeiros que estiverem cursando aulas 100% virtuais em meio à pandemia de coronavírus. O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos anunciou a decisão no momento em que se iniciava uma audiência para julgar uma ação contra a regra, movida pela Universidade de Harvard e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. As partes chegaram a uma solução. O governo concordou em anular a decisão, informou a juíza Alison Burrow. Acho que é assim que se pronuncia. Em uma breve audiência que deveria tratar do processo de Harvard e do MIT. Por causa da pandemia, os Estados Unidos vêm restringindo a emissão de vistos e a permissão de entrada de estrangeiros provenientes de determinados países. No fim de maio, o Brasil entrou na lista, tá certo? Então tá aí, gente. É um jeito que o Trump tinha encontrado de pressionar estados e municípios a reabri-las em outras escolas, tá certo? Então acabou que não dando certo. Eles fizeram um acordo. Muita chance de chegar no segundo turno, diz Maia Sobremoro. Pra quem achava que eles não estavam de colunho, isso aí mais do que prova que eles estão juntos aí na pegada de prejudicar o governo. Se disputar a eleição, tem muita chance de chegar no segundo turno, diz Maia Sobremoro. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, voltou a condenar nesta terça a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, em protestos recentes. Em entrevista à rádio Metrópole, Maia declarou A ida do presidente aos atos sempre gera preocupação. Me preocupa porque afeta a imagem no exterior, onde a taxa de incerteza em relação ao Brasil aumentou por causa dos atos antidemocráticos e do meio ambiente. Mentira. Pura mentira. Mais uma vez, Rodrigo Maia mentindo. O que não é incomum, né gente? O deputado descartou, ao menos por enquanto, um processo de impeachment contra o chefe do executivo. Tema do impeachment é tema político. No meio de uma pandemia, tratarmos desse tema aprofundaria a crise, que está matando muita gente, afetando a economia e tirando empregos. Só aprofundaria as dificuldades que passamos e que passaremos ainda mais. Maia ainda tratou da possível candidatura presidencial do ex-ministro Sérgio Moro. Se disputar a eleição, tem muita chance de chegar ao segundo turno. Todos os movimentos dele têm sido políticos. Não é mais de ex-ministro ou de ex-juiz. Faz tempo que ele se tornou um político. E como político, ele demonstrou o seu caráter. A gente viu que ele não é confiável, não é leal. Ele não tem nenhuma lealdade. E é frio e calculista. E isso sim, dá medo em uma pessoa dessa ocupando a presidência, tá certo? Essas foram as notícias de hoje que eu separei. Para não alongar muito, tem muito mais notícias. Eu recomendo a vocês que entrem no Conexão Política, que entrem no Renova Mídia. São as duas fontes básicas que eu uso aí. Tem também o Plano News. Você tem também o Jornal da Cidade Online. Então vocês entrem, prestigiem. Tem o República de Curitiba, o Terça Livre. Tem jeito de vocês se manterem informados com informações verdadeiras, tá certo? Sem manipulação. A Globo é a favor da PL e da censura. Por quê? Porque eles querem voltar a ter o monopólio da informação e ter o povo sob a sua influência, sendo manipulado por eles, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos.